Fala galera do YouTube, agora vamos gravar o quinto vídeo da série Quebrando Paradigmas e vou falar também sobre inteligência emocional. Vou falar agora de algo tremendo, inteligência emocional. Vou começar separando o sério em duas partes, esquerda e direita. O lado esquerdo é o lado da razão, o lado crítico, matemático, lógico e às vezes até meio chato. E o lado direito é o lado da emoção, do sentimento. A gente vê o mundo de forma muito mais emocional e amorosa. Ô Rodrigo, tu falou isso por... e o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é unir os dois. É unir o lado esquerdo e o lado direito e formar um só. Aí, a visão do mundo, você vai ver o mundo de outra forma. Uma pessoa que acredita em tudo, vê a bondade em tudo, está agindo com emoção. Isso não é bom. Mas a pessoa, minuciosamente crítica, está agindo com a razão. Isso também não é bom. Então, o bom é o quê? É o teu equilíbrio entre os dois. Novamente falando, deve existir o equilíbrio para existir o sucesso pessoal e financeiro. Aí, amigo, ninguém te segura. O que o pai da inteligência emocional fala, o Daniel Código, que existe dois pilares. Competências emocionais sociais, o que é? É a capacidade de se comunicar com o próximo. E aí, competências emocionais pessoais. É a capacidade de se comunicar consigo mesmo, de forma amorosa e de forma harmoniosa. É necessário também, para ter saúde, a inteligência emocional. É necessário para crescer no ambiente de trabalho de forma harmônica. É necessário também, para ter saúde, praticando atividades físicas, trazendo uma boa alimentação, fazendo uma boa reeducação alimentar. E é algo tremendo. O que produz? O equilíbrio produtivo-positivo. Equilíbrio da vida, produtivo, se faz produzir e de forma positiva. Essa conjuntura de razão e emoção equilibrados, que define quem eu sou, quem você é, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. A pergunta é, você tem inteligência emocional? Você... Você... Você cultiva a sua inteligência emocional? Agora, vamos falar da série Quebrando Paradigmas. Vou falar da faculdade e universidade. Sou formado de contabilidade, como já falei antes. Essa é para os iniciantes. Com o ensino superior, a minha experiência, devemos tirar esse mito que faculdade e universidade são difíceis. Pois não é. Na verdade, é cansativo todos os dias você ter aquela rotina de estudos. Isso é diferente de difícil. Monografia TCC. Você apresenta o trabalho um ano todo, o período todo da faculdade de bolo. e vai ficar com medo de apenas um trabalho final? Não tem lógica. Sabe por quê? É relativamente fácil. Cada período são seis meses. Na maioria das faculdades, todo vai ficar... Mas, no nosso país mais feriados e férias no nosso Brasil, você só estuda de três e meio a quatro meses. Vocês acham que os professores têm possibilidade de aplicar a matéria toda? Vem comigo. Claro que não. Pensa comigo. É só curricular. Pensar. Eles fazem o básico do básico. Agora, um professor meu me falou isso que diferencia os bons dos ótimos, os fracos dos fortes. Ele me falou Ele me falou que a gente dá os caminhos das pedras preciosas do ensinamento. Mas quem vai garimpar são vocês. Eles ensinam, mas quem tem que aprender é a gente. que tem que pesquisar a gente. Isso. Ele queria dizer Eu estou aqui para ensinar. Mas vocês em casa têm que ir a fundo, ir além, buscar conhecimento, pesquisar e nas informações que aplicarem a aula. Já diziam Não se pode fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. E se você quer ter sucesso, deve buscar um diferencial ou fazer as coisas que pessoas desse sucesso fazem. Deu um amigo teu fracassado. Você não vai fazer a mesma coisa que ele fez. Você vai aprender com Deus que ele cometeu. Pessoas de sucesso aprendem com o erro dos outros e não faz as mesmas coisas que pessoas que erraram fazem. Na época que eu estudava, eu tinha muita dificuldade na escrita. então eu gravava todas as aulas no celular e pegava o caderno das minhas amigas para tirar cópia porque mulheres são mais caprichosas que os homens. Aí, certo dia eu levei o notebook da minha esposa para a faculdade. A aula era no quarto andar. O notebook é um pouco pesado. Eu cheguei lá em cima bufando de cansado quase morto. Aí, o que eu fiz? Eu comprei o notebook que gravava as aulas e digitava. Ficou muito mais fácil acabando metade dos meus problemas. Lembro também que certo dia os colegas estavam voando muito mas fora do normal. depois de um dia de trabalho chegando na faculdade cara interrompi a aula pedi licença ao professor e pedi respeito a curva pois havia muitas pessoas interessadas na aula. Um monte de marmanjos ficavam imitando animais mas eu pii mandei tudo para o pii pedi desculpa ao professor e o silêncio renou novamente na sala de aula. Mas tem parte boa churrasquinho com os amigos que a gente organizava na semana da aula isso era ótimo desestressava da maratona diária. Venho aqui também agradecer todos os professores que no Brasil sem incentivar a educação são verdadeiros guerreiros. Eles tiveram uma enorme paciência e consideração comigo nos meus testes e provas que com a minha letra sabe nem eu mesmo entendo. Ficou ficou longo mais quatro anos de faculdade infelizmente o tempo não permite falar todas as coisas. Quem gostou do vídeo dá um joinha e compartilha Yes! 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 Vamos lançar a série O Eficiante no Mundo e eu dá olha nos meus olhos esse vai ser o melhor ano da sua vida. Obrigado meu Deus. Yes!